Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, voltando, beleza? Com Vida do Crime. Vocês pedem muito, mano, então eu tô aqui voltando com Vida do Crime. Então se você curte a série, mano, deixa o like aí, beleza? Deixa o like. Se inscreva num canal se você ainda não for inscrito, mano. E compartilhe pra algum amigo, porque o YouTube não tá compartilhando, beleza? E pra você receber as notificações também é importante deixar o like, mano. Porque o YouTube entende que você gosta, entendeu? E ele vai te notificar na próxima vez. Então é isso daí, mano. Conto com todos vocês se vocês querem que essa série continue. Vocês pediram pra voltar e eu estou voltando agora, beleza? E é isso aí. Tamo junto. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Pode crer? É nóis e só vamos. Caraca, velho. Na moral, tô meio sumido, entendeu? Tô meio sumido, porque pensei até em sair dessa vida, mano. Depois que aconteceu. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né, velho? A gente pensa que a gente é peito de aça. A gente pensa que a gente vai resolver os problemas sempre. Mas nem sempre é assim, tá ligado? Nem sempre. Fazer o quê, né, mano? É, a vida é assim, doutor. A vida é assim. A gente... Um dia a gente tá por cima, outro dia a gente tá por baixo, mano. É tipo roda gigante, tá ligado? Bagulho doido, mano. É o menor aí. Qual é, doidão? Aê, patrão. Fala aí. Qual é a boi? Tá na atividade aí? Tá na atividade. Eu quero saber se você tá na atividade. Tá dando um rolezinho de AK aí, mano. Fica lá na contenção lá, doidão. Calma aí, patrão. Vem aqui só dar um grauzinho aí. A novinha tá correndo. Eu vim pra cá, olha ali, ó. Olha lá, saltando aquela coelhinhazinha lá. Epa, deixa aí, deixa quieto que é a mulher do seu Zé, doidão. Você tá ligado que aqui nós não permite essas paradas, não, né? Você quer ali? É, nós não permite essas paradas, não. É, seu Zé é velho, mas só que ele... Ele consegue, mano, as paradinhas, tá ligado? Aê, o negócio é o seguinte. Cadê os... Cadê os caras do bonde aí, mano? Cadê os... Os doidão da favela? Aê, patrão. Negócio é o seguinte. Deixa eu ver ali, ó. Movimento tá naquele pique brabo, entendeu? Não sei, nunca nem vi, entendeu? Não deram nem satisfação. Nada satisfação, entendeu? Se chegar aí, patrão, os caras avisam. Ou não, né? Porque eu tô ali na frente, então não tem como saber. Tá ligado? Mas a qualquer momento o cara pode estar chegando. Não falaram nada, nem nada que eu não sei, entendeu? Pode crer, piolho. Ó, piolho, na moral, fica lá embaixo, mano. Não deixa ninguém subir sem autorização, bota fé. E fica lá na contenção mesmo, viado. Na contenção porque o bagulho tá virando pro nosso lado. Tá virando mesmo, né? O negócio tá feio, mano. Na moral, olha lá, tô sozinho lá. Só dou com esse cartucho aqui, ó. E mais outro aqui no bolso, chefe. Tô ruim de contenção, hein? Se puder fortalecer pra nós... Pô, chefe, naquele pique, né? Pois é, se você tá com dois cartuchos, você tem 60 balas, mano. Então se você é bom de tiro, 60 balas dá pra fazer muita coisa, beleza? Fica lá na contenção lá, mano, hein? Para de reclamar, doidão. Pô, chefe, tá de boitão. Vou descer então, tranquilo? Vou descer, mano. Pode crer. Pô, você fica avisado aí que eu dou um berro aí, beleza, chefe? Pode crer, pode crer. Vai lá, viado. Valeu aí, é nóis, é nóis. Valeu, chefe. Rapaz, esse piolho é doido, mano. Esse piolho é doido, mano. Esse cara, na moral, ele só arruma confusão, velho. E quando tá na contenção, fica inventando pra ficar monsergando, pra ficar vindo aqui em cima aqui. Na favela, o cara fica atrás de mulher, velho. Rapaz, eu vou até ter que fazer um corre ali. Só que, caralho, velho. Na moral, essa moto tem que colocar gasolina nela, velho. Que essa moto tá bebendo pra caralho, velho. Qual é, piolho? Aê, chefe. Na moral, chefe, os moleques avisaram ali, deram um... Chegou alguém lá embaixo, tá ligado? Chegou quem lá embaixo? Chegou maluco. Pode liberar pra subir. Que liberar pra subir, piolho? Tá ficando doido? Quantos malucos que tá lá embaixo lá? Quem são esses caras aí? Aê, chefe. Na moral, não sei, os moleques só falaram ontem. Aê, entendeu? E aí, eu subi aqui na hora. Manda subir, manda subir, manda subir, piolho. Manda subir. Tranquilo, tranquilo. Manda subir. Toma, fica na contenção, hein. Rapaz, esse cara é... Esse cara é doidinho, mano. Vou lá, mano. Vou lá resolver essa parada que eu tenho que fechar acordo com o cara aí. Tem das antigas já que eu tô tentando fechar acordo com esse cara e nunca consigo. E hoje tem... Hoje tem horário pra falar com ele, mano. Hoje tem horário. Ixi, mano. É esse cara... É esse cara aí, piolho? É isso aí mesmo, que é? Ué, doidão. Vem aqui... Chega aqui no canto aqui. Chega aqui no canto caralho, mano. Você tá na minha favela. Vem aqui no campinho aqui. Fica na moral aí que eu ia falar com você na moral. Então fica na moral aí também, pô. Meu irmão, quem é você, doido? Você chega na minha favela pra falar comigo que ia ficar cantando de galo, doidão? Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui que você me deve, entendeu? Meu cara, você tá de sacanagem com a minha cara, parceiro? Vem aqui na minha favela e vem falar que eu te devo, doidão? Deixa eu falar... Dá o papo, mano. Dá o papo. Agiliza aí. O patrão mandou eu vir aqui, entendeu? Cobrar você, porque você tá devendo a gente aí quatro fuzil, tá ligado? Que quatro fuzil? Quatro fuzil de onde, doidão? Quatro fuzil de onde? Irmão, você tá achando que aqui tem algum palhaço, doidão? Você acha que eu não lembro, não? Se faz de santo, lembrando que quando você for lá no escadão, você e seu amigo lá pegar os fuzil com a gente, doidão? Escadão... Agora a gente paga de pá aí? Quatro fuzil... Ah, eu lembro, eu lembro. Rapaz, quer dizer, nem me lembre desse dia, doido. Foi o dia que o meu amigo, entendeu? Eu perdi meu amigo. Meu amigo de batalha mesmo. Os caras que... Como é que é, rapaz? Meu irmão, eu quero só o dinheiro, entendeu? Não importa o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Você vai me pagar o dinheiro ou não? Rapaz, eu vou pagar é porra nenhuma, doidão. Eu vou pagar é bosta nenhuma, doidão. Rapaz, sai fora, sai fora. Você tá na minha favela, você tá abusando demais, doidão. É o quê? Eu só não faço ir lá no meu carro buscar o brinquedo, tá ligado? Cheguei aqui na moral, então você seja sujeito homem e paga o dinheiro, entendeu? Rapaz, você é bem trouxa mesmo, né? Você é bem trouxa mesmo. Seu patrão manda você vir aqui na minha favela cobrar o bagulho e você ainda vem desarmado. Eu tô com arma na mão, você vai ficar abusando da minha cara, doidão? Você não tem amor à vida não, parceiro? Que amor à vida? Cheguei aqui na moral contigo, rapaz. Agora você vai pagar dinheiro. Eu vou pagar o caralho, doidão, eu não vou pagar não, doidão. Mete o pé, mete o pé. Fala com o seu patrão que eu não... Você só sai, então você vai sair morto, parceiro, ó. Desgraçado. Tá atiração, doidão. Tem mais gente aí? Tem mais gente aí, piolho? Calma aí, calma aí, piolho. Calma aí, calma aí. Acho que não tem ninguém não, você tá viajando, doidão. Para de gastar balé, chefe. Para de gastar balé. Eu vou botar lá, piscadão, vou botar lá, piscadão. Olha, eu estou metendo o pé, estou metendo o pé, estou metendo o pé, piolho. Caraca, por que você bateu o cara lá, chefe? Você tá doido, rapaz? O cara veio aqui na favela, veio aqui na favela, ficou abusando ainda, doidão. Veio aqui, ficou falando, cobrando o bagulho, meu irmão. Não veio na moral não, você não viu não, doido? O cara querendo me dar soco, o cara me empurrando, doidão. Você tá ficando doido, piolho? Aqui a gente não tolera isso não, viado. Aí, ó, eu tô até... Tô nem aí, meu parceiro. Tô nem aí, ó. Você, mano, você, eu não tô botando fé no você mais não, hein, viado. Se o cara chegar aqui abusando de você, você vai deixar barato, então? Vou colocar o outro lá na contenção, hein. Vou colocar o outro lá na contenção. Quero ver quem vai ficar ostentando no baile aqui, ó. Quero ver quem vai ficar ostentando no baile agora. Puxa arrombado, mano. Na moral, quer saber, viado? Quer saber? Eu não vou nem lá, não. Eu não vou nem lá no bagulho lá, não, viado. Não vou nem lá fechar o acordo com o cara, não. Eu vou lá nesse escadão, tá ligado? Vou lá nesse escadão e vou resolver essa parada. O cara manda o cara vir aqui na favela me cobrar, doidão. Tá ficando doido? Aquele bicho foi mó abusado aquele dia lá. Vou lá no escadão e vou sapecar todo mundo. Aí, ó, mano. Se alguém chegar aí, ô, piolho. Fala com eles que eu meti o pé. Fui lá no escadão lá, sentar o pipoco nos caras lá, beleza? Fala que eu fui lá e resolvi um problema. Tem problema, não. Os caras são abusados, mas não são bosta nenhuma, tá ligado? Puxa, tá doido, vai não, vai não, rapaz. Pai, esses caras tão de tiração, mano. Os caras vêm aqui na favela, mano. Vêm aqui na favela, mano. Tirar onda com a minha cara, doido. Na moral, é muita falta de respeito, parceiro. Muita falta de respeito. Eu vou chegar refuzilando todo mundo, mano. Esses caras tão de tiração muito com a minha cara, meu parceiro. Na moral. E sem contar, mano, que eu nem gosto nem de lembrar daquele dia, entendeu? Foi o dia que a RD se foi, mano. Que não teve como pra nós, tá ligado? E vai ser agora, mano. Que a raiva bateu. O cara lembrou daquele dia. Falou que não tá nem aí, mano. Subiu pra cabeça a raiva aqui, mano. E o bagulho vai virar agora, parceiro. Não tô nem aí, não. Só vamos. Aê, viado, ó. Chegando aqui, doido. Na moral, sempre eu fico com esse frio na barriga, mano. Eu não sei que diabo é isso, velho. Vai, doidão. Vai, doidão. Vai, vai, vai. Acelera aí. Ai, parasitagem, mano. Na moral. Tenho que me acalmar, mano. Tô muito nervoso. Parar a moto aqui, mano. Vou a pé, senão essa moto aqui tem um ronco muito alto. Esses pessoal vão começar a escutar essa moto de longe. Escadão é ali, mano. Que barulho é esse, mano? É de sirene isso aí, de viatura, será? Acho que não, acho que não. Deixa eu entrar aqui, mano. Caralho, velho. Que frio na barriga, velho. Na moral. Que merda, velho. É ambulância, passou lá embaixo, mano. Caralho, doidão. Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Aqui tem o escadão, mano. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ixi, tem ninguém aqui, velho. Não tem ninguém aqui, parceiro. Será que os caras não estão aqui, não? Eita, mano. Tô escutando voz. Eita, mano. Tão uns caras aqui, caralho. Não é essa, mano? Caralho, meu amor, não. Eu vou largar o aço, mano. Não quero nem conversa, não, parceiro. Ué, doidão. Aí, ó. Bota a cara aí. Cadê? Tem mais, não? Tem mais escondido? Cadê? Eita, mano. Tão uns caras lá embaixo, lá, velho. Tão uns caras lá embaixo, parceiro. Eita, mano. Olha os caras lá embaixo, lá, velho. Puta que pariu. Tem um monte de gente escondida aí, mano. Ó o outro lá, o outro lá. Caraca, mano. Tão de gente ali, velho. Bota a cara aí, pilantra. Bota a cara aí. Você vai ver, noidão. Vai lá na favela me cobrar lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Bota a cara aí, ó. Tão com medo, né? Tão com medo, né? Caralho, mano. Na moral, velho. Que merda, mano. Sobe aí, sobe aí que eu quero ver, mano. Sobe aí. Sobe aí que eu tô com a automática hoje. Sobe que eu tô com a automática, parceiro. Toma aí, ó. Bota a cara, vai morrer, mano. Botou a cara, vai morrer, velho. Botou a cara, vai morrer. Botou a cara, vai morrer, doidão. Bota a cara aí. Tô sozinho mesmo. Vem então, vem. Eita, caralho. Agora os caras tão largando o aço, velho. Vai, vai, vai. Caralho, mano. Na moral, agora os caras tão largando o aço, velho. Que merda, velho. Eita, caramba, velho. Na moral, sobe, 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 sobe. Caraca, olha o tanto de gente lá embaixo lá, velho. Puta que pariu, mano. Caralho, mano. Estão subindo tudo, velho. Caralho, estão subindo tudo, velho. Que merda, mano. Na moral, não tem mais bala pra isso, não, velho. Caraca, velho. Caralho, que merda, velho. Na moral, deixa eu esconder aqui, velho. Puta que pariu, mano. Na moral, velho. Na moral, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Eita, mano. Olha os caras aqui, ó. Caramba, velho. Na moral, pelo amor de Deus, mano. Não tem como eu sair vivo daqui, não, mano. Não tem como eu sair vivo daqui, não, mano. Só por um milagre, velho. Caraca, mano. Caraca, velho. Que merda que eu fui arrumar, velho. Acabou minha bala. Último pente, mano. Último pente. Calma aí, doidão. Calma aí, doidão. Eita. Calma, 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 calma. Calma, carai. Calma, calma, calma. Caralho, mano. Bora, bora, bora. R.D.? Calma, 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 calma. R.D. R.D.? Presta atenção, doido. Presta atenção. Depois a gente conversa, presta atenção. Você não tava morto, mano? Presta atenção, doido. Depois a gente conversa. Presta atenção. Carai, como assim, mano? Como assim, mano? Vai, 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 vai. Vai retorno. Só tem os cargos aí. Vai retorno, vai retorno. Vai retorno. Caraca, mano. O R.D. tá vivo, mano. O R.D. tá vivo, mano. Caraca, mano. Como assim, como assim, velho? Como assim, velho? Bom, galera. Esse foi o vídeo. E mano, se você quiser assistir a continuação, ative as notificações e deixe o like no vídeo que é muito importante, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam, mano. Conto com vocês, tamo junto, é nóis e até a próxima.